Boa noite, meu povo. Boa noite, povo. Eu sou a Sílvia. Eu, Alcides. Somos do canal Caminhas de Kombi. É, Alcides. Dia de lutas. Dia de glória. Dia de glória. Então, estava no dia de lutas aí, né, que nem vocês viram o vídeo passado. A Glorinha tá ainda... O motor da... O coração da Glorinha tá no doutor ainda, no hospital, né? Tá internada ainda. A Glorinha tá servindo somente de casa, gente. Não é mais motor home. É só home porque tá sem motor, né? Então... Aí, hoje é dia de glória. É. Ô, Glória. Os colegas nossos aqui trouxeram... Nos deram carona, né? Olha aqui, gente. Extreme Norte. Agora eles abriram o YouTube. Vai lá, confira. É, tem um videozinho lá, vai começar a postar algumas coisinhas assim de leve, né? Vai lá pra assistir o canal. E hoje nós vêm fazer o que, Alcides? Mostra aí. Vai comer. Né? Eles já apareceram no canal. 30 pastéis. 30 sabores. 30 sabores. Isso. Pastelaria. Vamos comer, né, gente? Vem com a gente. Vamos ver o que nós vamos comer? Né? Vem com a gente aí. Pastel ou pizza? 30 sabores. Não sei o que. Não sei. Será que tem 30 sabores de pizza também? Não sei. Sei lá, hein? Vamos ver aqui. Olha isso, gente. Esse aqui tá prêmio. É muita glória, né, não? Dias de luta aí, olha. Ontem na oficina, hoje comendo bataquinha. Ontem o dia inteiro de oficina. E hoje, na bataquinha. E aqui onde estamos, gente, um ambiente muito agradável. Você de boa vista, dá uma passadinha pra vocês verem. Confira e comenta aí nos comentários. Quem já conhece, escreve nos comentários aí. E olha quem tá aqui com a gente. O Extreme Norte, né? Estamos nós, né? Ele, a digníssima. O filhão. Eles não gostam muito de câmera, mas a gente filma assim mesmo. Tem que ir com filmar. A gente diz que autoriza a filmar. A gente gosta mesmo é de comer. Olha, e o direito é autorar, não vai ver. Não, eles falaram que autorizavam a filmar, né? Ó, gente, o povo tá correndo aí. E aí? O Gil, você é aqui dono do... Do dois, né? A gente teve... Tivemos no um, agora viemos prestigiar o dois. E olha, tá show de bola e o atendimento, viu? Tô gostando muito. E recomendo as duas pessoas de boa vista, né, Onzide? Isso aí. Ó. Ali tá digníssima, a esposa, ela não quer aparecer mais nada. Mostra assim mesmo, viu, gente? Assim mesmo. Como que é o seu nome? O meu é Kerley. Kerley, olha, é nome diferente, viu? É. O segundo é mais diferente aí. Quando você grava, a gente come. Né? Quando você vai gravando, pode perder tempo comendo aí. Isso aqui é o herdeiro, um, dois. Vem cá, gente. Vamos dar as abençoadas. Olha, não gosta de câmera também. Eu tava com a câmera na mão, tá? Ah, vai. Tá, vai. É a blais boiola. É. Gente. Tem como ser ruim, só se pode ser ruim pra saúde. Mas é bom, é bom, né? Pode matar nós, mano. Nós... Vamos ver se ela mata nós. Olha, olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha, 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 olha. Eu vou pegar lá os dois pedaços. Três pedaços. Três pedaços. Ah, eu não. Peguei só um pedacinho. Essa aqui é a americana com filé e bacon. Isso. Olha, gente. É de dar água na boca. Olha essa espessura aqui, gente. De recheio. Olha isso aqui. Meu Deus. A gente não tem que sofrer sozinho, né, Osis? Você querendo ter que vir aonde? Nos 30 sabores aí, né? Dois. A dele aqui, ó. A de pão com queijo aqui, ó. Gente, mas tá bonita essa de mussarela. Concorda aí, ó. Só mussarela? E essa de cá é o quê? A moda da casa, né? Nossa. É moda? É moda. Tá bonita, viu? Essa daqui é a especialidade. Olha, gente. Queijo, 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 queijo. Olha só. Olha só. Essa daí vai sair por encomenda. Meu Deus. Que coisa. Delícia, delícia. E olha aqui, gente. Um ambiente mais gostoso, né? Um ambiente familiar. Super recomendamos, viu? Venha e saboreie aí. Não somente os pastéis, né? Eu peguei no frago, hein, gente? Chega a levar um susto. Não somente os pastéis, mas sim a pizza, né? Veneno. Veneno. E o açaí também. Olha aí. Nossa. O açaí é pra sobremesa. Meu Deus. Agora vamos comer de verdade aqui, né? Vamos ver. Eita, bom, sim. Todo mundo sabe a resposta, meu filho. Alguém acha pizza ruim? Bem feita? Essa não, né? Vamos ver? Bora. E o atendimento aqui, ó, gente. E primeiro, ó. Cortando aqui uma crocância, gente. Vamos ver o sabor? Bom, hein? Bom. Um dia a gente sofre, outro dia a gente... Maravilha, hein? Dia de luta. Dia de luta, dia de glória, né? Agora, gente, bateu a tristeza. Se tava ruim, ninguém sabe, né? Mas que não sobrou nem pros cachorros, né? O povo não conseguiu nem tomar nem a Coca-Cola. Sobrou até Coca. Gente, aquele detalhe, aquela ali, a segunda, viu? Aceita o chazinho? Aceita o chazinho? Só se for com o bolacha. É isso aí. Vamos ver se a gente consegue dormir de noite, né? Olha esse aqui. Só tem um pouquinho. Acho que tá de nove e meia já, ó. Meia-noite naquele dia. Pessoal, aí, nós tava de carona, né, gente? Que agora nós tá de pé, né? O Xtreme Norte tá sendo nossas pernas aqui, em Boa Vista. E a Glorinha aqui, gente, estacionada na sua casa. E aí, ó, Cid, bateu a tristeza? Bateu a tristeza. Tá triste, meu filho. Sim. Comi demais. Não sei se tá ruim a iluminação, que tá de noite mesmo, gente. Agora, é, chegou com as compras. Vamos fazer umas comprinhas também. É que aproveitar a carona, que nós tá de pé, né, Fih? É. É porque eles iam passar no mercado, nós passamos no mercado também. Nós iam pegar um Uber pra ir no mercado, que acabou tudo, né? Sempre tem lavou a gente. É, não ia dar um jeitinho de ir no mercado. É, Uber, Uberzinho. Né? A gente dava um jeito, né? Até a gente nunca fica, mas estamos aqui. É verdade. É verdade. Tchau. 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 Tchau.